Os vários assuntos pra gente comentar, vamos falar daquela, qual é o nome daquela menina, a Paniquete? Ana Paula. Ana Paula, o que que aconteceu com ela? Que tá mó burburinho. Pois é, o final de semana foi movimentado e muita gente impressionada com as imagens que chamam a atenção, Kátia. Porque é uma moça bonita, conhecida porque ela trabalhou como assistente de palco, né, no programa Pânico, é muito conhecida como modelo. Mas o que que deu nela pra fazer isso? Então, ao que parece, pode ter sido um surto. Ela bateu no policial? Ela bateu no policial. Ela brinca com os policiais. E é uma agressão, assim, que o fato anterior é que ela chega na lanchonete do posto de conveniência, pede um salgado e uma bebida e reclama. Dá comida, fala, o salgado tá ruim e pede pra trocar. Só que de repente ela sai sem pagar. E aí o pessoal, obviamente, faz a reclamação, aciona a polícia e ali, nem com a presença da polícia, ela se intimidou. Pelo contrário, ela foi pra cima, pra agredir os policiais. Ela chutou ali a parte de baixo do policial e disse que ela xingou a menina da loja. Olha, coitado. E não é tipo que ele tá fazendo, não, viu, gente? Não, não é não. Não, não é não. Ó, pra nele, viu? Quem é homem sabe que ele não tem tipo, não. Ela chegou a ser conduzida, né, com essa suspeita de embriaguez, né, por desacato também à autoridade. E lá, em júria, na delegacia, ela não parou, não. Ela continuou desacatando e não parou. Assim, é impressionante o comportamento dela. Atualmente, ela tá com 47 anos. Assim, já é uma mulher formada. E eles vão colocar em ela no carro o trabalho que deu? Sim, três homens estão falando. Que absurdo. Mas o que que era? Era bebida? Ela usou alguma coisa sem remédio? É, droga era o que? É, então, eles até colocaram esse pedido aí pra justamente ter um laudo, algo que demonstra se tem... Exato. É, tá certo, né? Fazer o toxicológico pra saber se teve influência. A bebida alcoólica foi constatada, né, pela percepção ali do... Do agente ali, do policial? É, do agente policial, mas na hora que ela tava falando, deu pra perceber. Agora, o toxicológico vai conseguir demonstrar. Até o momento, eu tava tentando atualização sobre o caso, ela também foi procurada por vários veículos e não retornou o contato, tá? Então, ela não se pronunciou. O que se sabe é que foi feito o exame toxicológico, mas que ainda não foi informado se teve presença de outras substâncias. Então, no primeiro momento, ela só foi conduzida. A informação que eu tenho é que ela ficou na unidade policial da cadeia pública de Paulínia, né? Ela é de Campinas. Ah, é de Paulínia. É, isso aconteceu e ela foi pra lá. E aí, o Rico tá me atualizando aqui com a informação de que ela recebeu, vamos dizer, o benefício de pagar a fiança de um salário mínimo e foi liberada. Imagina só. Nossa, agride o policial desse jeito. Só não fez pior porque eu acho que não tinha outras condições. Porque senão eu teria agredido de uma outra forma outras pessoas. É. E aí, você recebe benefício, devia ter o benefício da dúvida se ela quer continuar nessa, se ela quer mudar. É o único benefício que pra mim caberia pra ela, não é? Gente, 47 anos. É, é, é. Vamos ver isso aí. Ah, Riega, quase meio século. E as pessoas trabalhando. A menina da lanchonete que ela discutiu, brigou, foi extremamente grosseira. Trabalhando, no sábado à noite, a polícia trabalhando e ela vai lá e faz esse papelão de desacatar e faltar o respeito e ir pra parte... Ela foi pra violência mesmo, né? E por que eu falo quase meio século? Porque eu tenho 55, mas como é meu poder de fala? Você tem lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. Até mais, você já tá num lugar com outro lugar junto. Já tô além, 10% a mais. Gente, pelo amor de Deus, quando a gente vê que a gente não tá tendo equilíbrio, busca uma ajuda profissional. Na verdade, todo mundo tem que buscar ajuda. Porque você acha que tem alguém tão bem resolvido que você sabe resolver tudo na vida? Não. Quem achar que tá nesse ponto, tá pior do que você se imagina. E ela ainda ameaçou. Ameaçou? Fez ameaças. Porque na hora dessa discussão com a moça que tava trabalhando ali na lanchonete, na loja de conveniência, ela chamou ela de vaca, gorda. Já falou que ela é CLT, pobre. Imagina. CLT pobre? É CLT, pobre. E ainda disse que ia cancelar o CPF dela quando ela voltou. Ela vai matar. É isso. Ela vai matar. Entendeu? Só cancelar o nível da discussão que ela tava levando. E ela recebe o benefício de pagar uma multa e sair. Um salário mínimo. Olha... A gente é delegado de Paulina, imagina, você vai ameaçar cancelar o CPF. Isso aí é o que que é? Ameaça. Será que dá pra ir pra casa? Vai matar a pessoa? Será que ela achou que cancelar o CPF era o quê? Ela que é tão rica, ela falou que a moça da CLT pobre, pra ela pagar um salário mínimo é tranquilo. Ou seja... Devia pagar o salário do que ela... Exato. Sem pagar. Indenizar a trabalhadora que tava ali no posto de serviço dela, tendo que receber esse tipo de ameaça, esse tipo de ofensa. Devia ser... Eu, se fosse a menina que tava lá na loja de conveniência, processava. Processava. Você é rica agora? Ah, é? Você não é CLT? Então agora tu vai pagar por tudo que você me disse e tudo mais e pronto. Ai, que desserviço, né? Não é?